Oi, desculpa, não entendi não Esse vídeo, gente, ele foi inspirado na situação que aconteceu no terreiro uma vez A entidade chegou e pediu assim Ô Zifil, pode vizipom, ziriguidum, ziqui? Entregou o copo, daí a pessoa fez assim ZIRIGUIDUM Não era isso não Não, não Ziriguidum é café Aí eu decidi fazer umas outras coisinhas aqui Que a gente já soube aí por conta da Umbanda E por conta da religião, qual que era o significado Se você vai no terreiro E fica perdido com o que as entidades estão falando Esse vídeo foi feito pra você Então se cadastra nesse canal Se inscreve, ativa o sininho Pra receber todas as notificações Deixa muito like em todos os vídeos, tá bom? Vira membro macumbeiro Pra você ter acesso aos nossos vídeos Ocultos E também se cadastra nessa lista aqui Pra você receber um e-mail cada vez que a gente postar um vídeo novo Uma vez por semana, na verdade, né? A gente posta mais de um vídeo por semana, mas eu mando um e-mail Uma vez por semana pra você, tá bom? Se você quiser também vir me encontrar Eu vou estar fazendo o encontro em Duaxen Em agosto também vou estar participando Do primeiro encontro de vozes e curimba Quando eu tava aqui soa Todas as informações pra você Vão estar aqui na descrição desse vídeo Tá bom? E se você comprar uma camiseta da Umbanda na minha vida Você pode ganhar também um CD Cantado por mim e pela Bethânia Ó que mara! Essa camiseta aqui, ó Da Soltito Maravilhosa Me mandaram Obrigado! Agora sim, vamos falar sobre o vídeo Uma das outras palavras que Quando eu cheguei no terreiro de Umbanda Eu fiquei boiando Sem saber do que a entidade tava falando É pataco Pra quem não sabe Pataco é dinheiro As entidades utilizam esse termo Pra falar sobre dinheiro Então toda vez que a entidade fala assim Filho, você tá com problema de pataco Ele está se relacionando Se referindo ao seu problema financeiro Também outra palavra que eu fiquei por muito tempo Sem entender o que significava É a palavra Cambono Eu não sei a origem dessa palavra Estou falando assim Filosoficamente Como se eu tivesse Totalmente conhecimento disso Mas Cambono Dentro da Umbanda Significa aquele que está ali Pra auxiliar a entidade Normalmente o Cambono Ele pega flores Ele pega água Ao fazer Mas ele acende o cigarro Ele também pega bancos Qualquer coisa que a entidade pedir Precisar Ele faz Até ficar ali do lado Às vezes anotando o que a entidade está falando Pra entregar pro assistido Depois quando terminar o atendimento Então o Cambono É como se fosse assim O auxiliar ali Da entidade Enquanto ela está incorporada E trabalhando Cavalo É um termo utilizado muito antigamente Hoje em dia Utilizam mais Meu aparelho Meu menino Utilizam várias palavras Até uma Qual foi que a entidade usou ontem Tem uma entidade que chama Gente de capeta Tranca ruas Aí é assim gente É como a entidade se refere Ao corpo Ao qual ela incorpora Se chamava desde cavalo Antigamente Porque fica muito essa questão De que você está tomando conta Tomando as rédeas Daquele aparelho Daquele instrumento Então é como a entidade se refere Ao médium Que ela trabalha Então quando ele dizer assim Ah o meu cavalo Ele não está se referindo Ao cavalo que ele veio correndo Não entendeu Ele está se referindo Àquela pessoa Que você está vendo Na sua frente Que é o médium Que trabalha com aquela entidade Aparelho Então não preciso falar né Aparelho é a mesma coisa Que cavalo só tem uma modernidadezinha aí mais Entendeu Passou-se uns anos Ao invés de utilizar cavalo Começou a usar a parede Pemba Gente Pemba é como se fosse um giz escolar Só que ele é redondinho assim Ele é gordudinho assim Se eu achar uma foto Eu vou pôr aqui em algum lugar Para você ver Sabe Ele é bem gordinhozinho assim E dizem que antigamente Ele era feito com pó de osso E por isso que ele é um instrumento De magia De muita magia Utilizado na Umbanda A pemba Ela é utilizada Para fazer os pontos riscados Das entidades E os pontos Eles servem Para confirmar De que falante Aquela entidade pertence E da onde ela vem É muita coisa Que tem na Umbanda Se você quer aprender Se inscreve no canal Deixa a joia aí Para mim Está compartilhando O grupo do WhatsApp Dez luas Cinco luas Duas luas O que é isso? É isso É entidade Se referindo aos meses Cada mês Tem um ciclo lunar Então quando eles falam Dez luas Quer dizer que passou Dez meses Tem algumas entidades Que utilizam às vezes Para anos Mas aí ela vai dando Uma explicadinha ali Mais ou menos E aí você vai associando Que ela está querendo Se referir a anos Então às vezes Dez luas Pode ser dez anos Depende Depende de entidade Já aconteceu comigo Fiquei confusa Mas acabei entendendo Mas normalmente Se refere a tempo E normalmente É o ciclo lunar Que dura em média Vinte e oito dias E como um mês Dura mais ou menos Trinta dias Então é mais ou menos Um mês Uma lua Marafo O que é marafo? Gente Marafo é cachaça Nos terreiros de Umbana As entidades Muitas Utilizam o termo Marafo Para se referir A cachaça Nada demais Perna de calça Nossa Perna de calça Como antigamente As mulheres Só utilizavam saias E os homens Calças Perna de calça É se referir A um homem Às vezes A entidade Se refere assim Ao seu Perna de calça Está querendo se referir Ao seu marido Ao seu companheiro Ou qualquer coisa assim Entendeu? Perna de calça É isso aí Mais ou menos Toco Antigamente os pretos velhos Eles não faziam bancos Como os que a gente faz hoje Então eles cortavam Um pedaço assim De uma árvore Um tronco de uma árvore E colocavam isso no chão E chamavam isso de toco E aí eles sentavam ali Eu acho tão bonito os tocos Gente Fica tão charmoso É uma coisa assim Rústica Que faz uma decoração Legal no ambiente E eu que tenho esse negócio Assim de design Eu gosto de uma decoração Mais rústica Eu acho que fica muito legal Num terreiro de Umbana Pena que É pouco É fácil de utilizar Esqueci a palavra Não sumiu minha palavra Na cabeça Mas é difícil de utilizar Porque é pesado Se você vai tentar mudar De um lugar para o outro É pesado para caramba Dá uma dor nas costas É pouco prático Congá Congá É o nosso altar Altar No latim Se eu não me engano Ele significa de alto Alto É o ponto mais elevado De uma casa Então normalmente o altar A gente coloca a nossa referência A nossa divindade Ali Aquela que nós louvamos E aquela que nós julgamos Que tem o mais elevado grau No nosso terreiro Nós colocamos sempre mais alto O xalá Que é sincretizado Como Jesus Cristo Veja bem Sincretizado O xalá Não é Jesus Cristo Mas Nós sincretizamos Como Jesus Cristo Para respeitar A tradição Da nossa doutrina E é isso Congá É como se fosse o altar Macaia É um termo utilizado Para falar a floresta Às vezes tem várias cantigas Que falam macaia Que estão se referindo A floresta Ao mato Assim A natureza Entendeu Mas é no mato Não é natureza Assim na praia Ou na cachoeira Não É no mato Macaia É tipo floresta mesmo Isso que é macaia Fundanga O que é fundanga? Você já ouviu Esse termo no terreiro? Se você nunca ouviu Esse termo no terreiro Deixa aqui embaixo E se você for membro Tem lá um vídeo Onde eu falo A respeito da fundanga Então se você Não for membro Vira membro E vai lá assistir Esse vídeo da fundanga Fundanga Nada mais é Do que pólvora A pólvora Ela é utilizada Nos terreiros de Umbanda Para fazer Um super descarregaço Assim Ele tira Todas aquelas energias E gente É muito forte O trabalho com pólvora É muito bom Mas tem que ter Muito cuidado Para você manusear Porque ela é Muito explosiva Então não mexa com isso Se você for Uma criança Tá certo Mas fundanga É primordial Principalmente aqui Nos nossos trabalhos De esquerda A gente sempre utiliza Casuar Canzuar Depende da entidade Da forma que ela vai falar Mas isso se refere A nossa casa É quando a entidade Está querendo dizer A sua casa Ebó É uma coisa Que não é utilizada Na nossa doutrina É uma coisa Que eu soube Que eu ouvi mais dizer Com as minhas amigas Que são macumbeiras Que não são da casa Que eu frequento Ebó Até onde me explicaram Tá gente Eu nunca fui lá Assim Ai deixa eu ver O que é isso aqui Não É o que as minhas amigas Me falaram mesmo Então É culpa dela Se eu estiver errado Aí ó Ebó É comida Então é você Às vezes Quando você está Num trabalho Ah tem que fazer Um ebó Às vezes Esse ebó Se refere Que tem que preparar Uma comida Para aquele determinado Orixá Tem que fazer um ebó Para sei lá Oxóssar Oxóssi Não sei Aí você faz O prato para ele Agora também tem O tirar ebó Que eles falam Que é quando você Tem que tirar Aquelas energias ruins Do seu corpo E utiliza o termo ebó Porque eles utilizam Alimentos Que na verdade Carregam as vibrações Dos orixás Então eles jogam Aquilo em cima da pessoa Eu já tirei o ebó uma vez E eu lembro que eles Jogaram ovo em mim Jogaram farinha amarela Jogaram Acho que café Não sei Era alguma coisa Feijão Pipoca Estourada Então assim Eles jogam várias comidas Em volta de você E daí tiram o ebó É mais ou menos isso aí Que eu posso explicar A respeito do ebó Se eu estiver errada Deixe aqui embaixo Nos comentários Qual que é o ebó Na sua doutrina Para que a gente possa Juntar todas essas informações E deixar o canal Mais interessante Para todo mundo Calunga Muitas entidades Utilizam o termo Calunga E muitas pessoas Ficam perdidas Principalmente Quando se utiliza Calunga pequena E Calunga grande E Calunga nada mais é Do que cemitério Então a Calunga pequena É o cemitério Aquele que a gente constrói E enterra as pessoas Que tem a lápide Tem tudo A Calunga grande É o mar Porque no mar Muitas pessoas Na verdade Foram sepultadas lá E muitos animais também Então é como se fosse O cemitério São ambos lugares Onde as pessoas São sepultadas De certa maneira Só que aqui pela força Da natureza E aqui pelos homens Arriar O que é arriar? Gente, arriar é um ritual Que é mais voltado assim também Mais para o candomblé Já trabalhei em uma casa Onde eu tive que fazer o arriamento E eu vou explicar mais ou menos Como que é o arriamento Ou o que eu fiz Lembrando que a Umbanda Ela é muito diferente Ela é muito regionalizada E às vezes em uma região Pode ser que não seja igual Aquela que eu vivenciei E nenhuma está errada São só diferentes Arriamento E arriar É o ato de você se deitar À frente do congá Porém Antes de você se deitar À frente do congá Você tem que fazer Todo um preparo espiritual No caso Eu tive que tomar Um banho de Oxalá Tomei um banho de Canjica Só que Tem que tirar Toda Aqueles grãos Da Canjica Da água Porque pela crendice Que havia No terreiro Onde eu frequentava Oxalá Teria quesila Se ficasse algum grão Não poderia ter nenhum grão E uma irmã veio E me deu esse banho Da cabeça aos pés De Oxalá E depois eu não me enxuguei Só vesti a roupa do Sand A roupa branca Envolvi o meu cabelo Com o morim Porque não pode ficar Nenhuma parte escura Como o meu cabelo é escuro Então eu envolvi O cabelo todo no morim E me deitei Assim de barriga Para cima Na frente do congá Eu não podia falar E não podia Sair dali E eu tive que ficar ali Doze horas Foi doze horas Ou foi seis horas Seis horas Mi Seis horas Eu fiquei seis horas ali Deitada na frente do congá Fazendo o arriamento De acordo com O que se acredita O arriamento Faz com que a gente Seja Entre aspas Reconhecido Pelos orixás Como um novo membro Do corpo mediúnico Do corpo umbandista Tá Eu em particular Gente Eu não senti nada De diferente Na minha vida Depois de fazer o arriamento Então eu não desmereço Quem sinta Ou qualquer outra coisa Diferente Mas comigo Não houve assim Algo diferente Melhorou muito a dor Nas minhas costas Na época Eu tive que ficar Um bom tempinho Deitada Então melhorou bastante Mas foi uma experiência Diferente Eu acho legal Para quem tem fé E quiser praticar Pode né Pode Por que não Então esse é o vídeo De hoje Se tem alguma palavra Que é utilizada No seu terreiro Deixa aqui nos comentários E coloca o que significa Pelo amor de Deus Para a gente ficar sabendo Tá Porque essas aqui Foram todas as que eu lembrei Assim que eu pensei Que são utilizadas Na nossa casa E eu não consegui Lembrar de mais nenhuma Então se você sabe De alguma Deixa aí E compartilha com a gente Tá bom Não esquece De falar o que significa Porque senão você quer Matar o amiguinho do coração Tá bom Se inscreve nesse canal Compartilha com os amigos Ativa as notificações Deixa bastante joia Bastante joia mesmo E muito beijo Até o próximo vídeo Tchau E no dia 18 de agosto Eu vou estar presente No primeiro encontro De Vozes e Curimba Quando a tabaque soa A Juliana de Passo Sandro Luiz Betânia Leme Menina Doiá E muito mais Já confirmaram presença A gente espera por vocês As mais informações Aqui embaixo Pra você poder adquirir O seu ingresso E vai ter um encontrinho No dia 25 de agosto Às 14 horas Na Avenida Paulista Ali perto do Vão do Masp Eu espero por você Ah e pra quem comprar Alguma camiseta do encontrinho Vai ganhar um CD exclusivo Com pontos de um banda Cantados por mim E pela Betânia Leme E também um brinde especial Então a gente se vê lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma